Tá cozinhando o que aí, seu Guzé? É um feijão. É um feijão? Antes de começar o vídeo, pessoal, um esclarecimento, pessoal. Os prendeiros vão trabalhar por metragem por metragem a 15 reais o metro. A 15 reais. Lá, com banheiro e tudo, vai dar uns 64 metros. Quer dizer, vai dar em torno de mil reais. Detalhe, a gente só tem 500 e um pouquinho, 511 reais pra pagar a mão de obra. Então, desde já, a gente pede a colaboração de vocês para que não parem, né? Porque, enfim, só temos 500 reais. Aí, com certeza, se não sair mais, a gente vai ter que parar a obra e o piso da Casa de São José Carlos pela metade, né? Então, para que isso não aconteça, a gente pede a colaboração de vocês, né? A participação de vocês para que isso não aconteça. Porque ali nós vamos gastar em torno de mil reais com mão de obra. E só temos 500 por enquanto. Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do canal Neném Nossas Coisas. Estamos mais uma vez aqui no Cid Estreito, zona rural de Campina Grande. Mais uma vez aqui na casa do pai e três filhos. Para quê, pessoal? Para apresentar para vocês que vamos começar a colocar a cerâmica da casa do seu José Carlos, viu? Estamos com o Predeiro aí, que ele vai colocar a cerâmica da casa dele. A cerâmica está aqui, pessoal. E até que fim nós vamos colocar a cerâmica deles aqui, viu? É. Com a água lona assim, ó. Aí fazia a casa para o Peru. Na noite que ela passa, tranquilo. Seu José, até que fim vamos começar a colocar cerâmica na sua casa, né, seu José? Isso. Vamos, né? É, Deus quiser. Vai ficar bacana, não vai, seu José? Vai. Já tá, vai ficar mais ainda, né? É, é verdade. Então, pessoal, vamos... Mas eu trabalho assim. É. Nós trouxemos aqui o Predeiro para ele começar a partir de sexta-feira, que nós estamos gravando esse vídeo na quinta, mas vai ser postado na sexta, né? Então, a partir de sexta-feira os Predeiros vão começar a trabalhar aqui. E detalhe, pessoal, eles trabalham por metragem, pessoal. Aí, deixando bem claro, cada metro é 15 reais, viu? Um pouquinho mais para cá, se eu quiser para ficar mais claro. Aí, cada metro, pessoal, é 15 reais. A casa aqui, na minha medição, deu 54 metros. Que eu já fiz os cálculos e dá em torno de... Só a casa, fora as paredes do banheiro, fora as paredes da... As paredes aqui do negócio aqui, da pia, da pia do lavatório, de roupa. Então, vai dar mais de... Mais de 60 e... 4 metros, 5 metros. Que é no banheiro eu medir as paredes e vai dar 10 metros. Já vai para 64 metros, né? Isso. É. Então, pessoal, vai dar em torno de mil reais que nós vamos gastar aqui com os Predeiros, com a mão de obra aqui na casa do seu José Carlos. Mas vai ficar nos trinques, não vai, seu José? Vai, com certeza. Em torno de mil reais que nós vamos gastar aqui. Vai para mais ainda, né? Aí, pessoal, eles só trabalham aqui a maioria dos Predeiros, a maioria dos Predeiros, todos, né? É, Predeiros, a Predeiros a gente trabalha para o metragem, né? Porque a diária a gente trabalha. No Ibuço trabalha, a diária, no Ibuço, pia, mas a cerâmica... Mas a cerâmica é na metragem, né? Na metragem, né? Na metragem, pessoal. Então, na cerâmica é na metragem, viu? Aí nós vamos colocar eles para trabalhar aqui, colocar a cerâmica na casa do seu José Carlos aqui, para nós ver como é que vai ficar. Vai ficar bacana, vai, seu José? Já tá, fica mais ainda, né? Fica mais ainda. Aí vai ser um imóvel de verdade, não vai? Isso. E como é que tá as coisas? O pessoal quer saber como é que tá a Carlinha? Tá melhor? Cadê a Carlinha? Ela tá aí, tá melhor. Chame ela para dar e ver. Carla, vem aqui, Carla, para dar e ver. Vem cá, Carlinha. A gente tá filmando, cara. Vamos ver como é que tá a cabeça de Carlinha, se eu quiser. Você é que sarou o negócio? Vem cá, Carlinha, vem. Tá quase sarado. Vem cá. A gente fez o curativo e arroz. É Carlinha, essa daqui, vamo cá. Vem o curativo e arroz. Já fez o curativo ou, Carlinha? Tá bem melhor. É uma bicha que tá. Tá melhor. Não tá doendo mais, não? O pessoal quer saber como é que tá a Carlinha e tal. Tá bom. E o cabelo tá crescendo? Tá. Aí o cabelo tá crescendo. Aí já tá o cabelo. Já tá crescendo o cabelo, né? Tá. Agora tá lavando direitinho, tá tendo cuidado, tá, seu cozer? Tá. Todos os dias. A gente já tomou banho, a minha já fez o curativo. Fala em casa mesmo, pessoal. Depois, não sei o cara. Pode fazer em casa mesmo. Então você, seu menino, então sério. O Carlinha já falou que a mulher que vai ser aonde. Hã? O Carlinha já falou que a mulher que vai ser aonde. A mulher de Carlinha. Fala na mulher de Carlinha. Baixa um pouquinho a televisão aí, Isaac. Isaac, baixa. É um carro de som. Ah, um carro de som. Então vem. É um carro mesmo. Eu pensei que era de car... Vem cá, seu cozer. Ô, seu cozer. Seu cozer, vem cá, seu cozer. Pode continuar. Vem pra cá, pra esse lado de cá, seu cozer. Pra não sair muito barulho. Vem pra aqui. E essa notícia que tu deu... Ah, seu José. Olha só, pessoal. Que bacana. Seu José tá cozinhando... Cozinhando, pessoal. Vem aqui, Carlinha. Vai continuar, Carlinha. Carlinha falou, Já adianta, né? Já adianta, né? Carlinha. Carlinha, tu falou o que, Carlinha? Quem é que vai vir hoje? É a parte. Foi galera que falou que vinha a mulher. De Natal? Vinha a... Quer dizer que seu José Carlos tá assim? Tem uma pessoa de Pernambuco também, que entrou em contato comigo. Lá de Carpina, Pernambuco. É de Carpina, não. É de Impujuca. Impujuca, Pernambuco. Diz que quando você foi em Conceição Carlos, você entra em contato comigo, que eu quero falar com ele. E tem uma de Natal também. Dois presentes agora, Carlinha, tem que ir. E a dona? Não voltou mais. Não voltou. Chegou já a encomenda do menino. Fui. Saiu com o Pernambuco dela, o dinheiro. E o cartão? Ela levou novamente? Não tá com ela, mas o pessoal do conselho já bateu na cola dela ontem aqui. Sim. Eu digo, olha... Eu tô com as três crianças. Ela enganou o seu neném. Se eu não me enganar, falou que muda das crianças aí. Quando passou o Natal, botou o bastudo dentro. É bom você tomar atitude. Se vocês estão pensados no conselho, tomar atitude quer. Fazer o quê, Dicói? Se eu não me documentar, eu faço mesmo, tem reserva, Dicói? O centro, os servidores vende dinheiro. Eu ia apoiar no fome dela, ela falou que eu comi. Diz que eu tinha direito. O cadastro tá no nome dela. Mas eu tenho uma coisa que eu lanço, eu já disse, tá? Tá mandando em... Trezentos. Fica aí, seu filho. Quero dizer pra um menino. Ah. Chegou agora de manhã. Sem pra cada um. Ela mandou quanta? Trezentos. Ela mandou trezentos. Sem pra cada um. Oi. Então é isso aí, pessoal. Ela mandou trezentos reais. Eu tô com a tendência, não só isso, me mandaram dinheiro das crianças. E pra mim, eu fui de outra coisa. Calma aí, pessoal. Deixa eu passar esse carro de som que nós... que nós continuamos. Olha só, seu José. Continuando aqui, o carro de som passou, pessoal. Tava fazendo muito barulho. Aí, pessoal, os peneiros tão começando aqui... Tão começando aqui o serviço do seu José Carlos. Colocando o piso, tal, tal. Mas detalhe que nós só temos aqui quinhentos e onze reais. E pelos cálculos aqui, nós vamos gastar em torno de mil reais só com mão de obra por aqui, viu, pessoal? Então vamos precisar da sua ajuda agora e sempre, né, seu José? Isso. Pra não poder estar terminando aqui. Porque os peneiros vão trabalhar aqui por metragem, se eu quiser. Porque na cerâmica eles trabalham geralmente por metragem, viu, pessoal? Então, eles vão trabalhar aqui na produção. Metragem é produção, né? Aí, pelos meus cálculos aqui, vamos ter que gastar aí uns mil reais com mão de obra. Porque ele trabalha quinze reais o metro. Se aqui, só na casa tem cinquenta e quatro metros, fora as paredes do banheiro, então é só vocês calcular aí quanto que vai gastar. Então, vai ficar faltando dinheiro, pessoal. Tá faltando dinheiro pra nós tá pagando a mão de obra aqui, seu José Carlos. Tá faltando, seu José. Será que o pessoal vai ajudar aí? Terminar aqui? É, sim, né? Nós precisamos de dinheiro pra poder tá pagando a mão de obra. Será que vai chegar esse dinheiro? Pode chegar, né? Vai. Quem é que gosta do seu José Carlos aí? Quem é que é que o seu José Carlos é um esforçado? E, aliás, seu José Carlos... Aliás, como é que eu gosto de mim? Gosto do senhor. Teve uma pessoa que falou assim, eu vou doar cem reais pro seu José porque seu José fez o quê? Ah, mandou embora? Mandou pegar descendo? Foi. Foi. E aí, eu decidi, gasto da vida. Foi. Sim. Aí, o senhor já... É, liquidou. É, liquidou. Da manhã. Aí, já tem... Quantas vezes? Cinco vezes, já passou do limbo. Da manhã. É. Continuou com ela manhã. Quero continuar com outra, Deus do céu. E a linda? Como é que tá, linda? Tô bem. Olha as crianças, pessoal. A diferença das crianças. Tudo limpinho, pessoal. Olha lá. Tudo bem, tomado banho, cabelo penteado, roupinha limpa. Seu José, Carla, trata bem das crianças. Não é não, seu José? É, eu cuido. Cuida bem das crianças, não é não? Que diferença, pessoal, das crianças, olha. É. A roupa, a roupa tudo limpinha. Pra não ter mãe. Pra não ter mãe. Pra não ter mãe. É uma total diferença. Aham. Eles estão sendo mais... Mais cuidados. Quero te contar com... Limpinha, tudo limpinha, né, Carla? É. Aí o pessoal chega, é pra ter uns filhos sem ter a manhã, pra ser mais bem cuidados, um pai do que a mãe. Que diferença, né, seu José? Que diferença. Diferença, né? A pessoa ia mudar mais ainda, né? É verdade. Que é um cuidado dela. Até você ter a pessoa que vim, a gente tem bem cuidado. Onde a extensão já chegou aqui, o pessoal do conselho disse, olha. Ah, você vai. Essa camarada, a mãe das crianças, a pôr do nosso cliente cinco vezes. A mãe, a sua dele. Você vê bem, eu atuo com outra na linha, né? Ela tá com outra na agulha. Eu atuo na pontinha da agulha. Eu disse. Se a outra gostar, ela gostou. Daí ela já... Não sei o que acontece. Já a pôr do nosso cliente cinco vezes. Ela pôr a mão e bateu muita coisa. Aí tem que emendar ela. O pessoal do conselho veio ontem aqui. Vem, eu disse. Agora eu perguntei a você. Eu tenho o direito de arrumar outra? Ela disse. Olhou assim. Peraí. Eu lhe dou a resposta. Ela disse. Não, eu tive a chão. Não, a resposta foi. Tem alguma coisa. Ela disse. Ponto. Você tem alguma? Tinha uma pertence? Eu disse. Tão. Ela disse. Tá a caminho. Tá pra chegar. Ela disse. Olha. Você pertence o que dessa pessoa? Eu digo. Eu pertenço cuidado da casa das minhas crianças. De mim quem cuida é Deus. A sua maior dignidade? Já sou das crianças da casa, né? Eu trabalho. Você trabalha aqui? Eu trabalho na roça, né? Cuida de um gasto que aparecer. Daí a pessoa chegando pra mim dando vontade, né? Que a cuidar das crianças. Pra mim fica bom. Ela disse. Tá pôr e pronto. Cuidando das suas crianças. Minha querida é pra ir mesmo. Não sei. Vai cuidar de quê? Ela disse. É de idade. Ela disse. A idade dela é a minha. Fazer comer pro véio e café. É. Cuidar do véio também. Pronto, né? Vai ficar em um campo, né? É verdade. Verdade, pessoal. É o que eu quero dela. Só isso, né? Só no meu filho. Não, meu filho. Pessoal, então o seu José tá aqui precisando de uma companheira. Já tem pretendente, né, seu José? Já tem pretendente. Tem uma de Ipujuca e tem outra do Natal. E por aí vai, né? Por aí vai, né? Tu lembra da de Natal? Como que é o nome? Lembro. É Fátima, né? Fátima. Tem 58 anos. Essa é uma ou outra. A que eu sei que eu mereço é a que fica aqui no imóvel, né? É. Ai Deus. Ou tu não conta ou sei que uma da Ju fica, né? Porque assim, a primeira pretendente é que eu vou conversar de Natal. Agora a outra é depois, né? A outra é a segunda colocada, né? É. Quando é a primeira ou a segunda aqui na casa nova, fica com perigo, né? Casa nova e mulher nova. Aqui vai estar seu José que vai ficar, né? Sim. Pois bem, pessoal. Seu José aqui tá todo animado. Seu José tá todo animado. Cadê aquele cara? Cabeça baixo, triste. Não existe mais. Agora é só animação. Só alegria. Acho que a tristeza acabou, senão, né? Agora é só alegria. Agora é só alegria agora. É. É. Só mesmo. A tristeza aqui acabou já, hein? É. Só quando caiu a casa, mas depois mudou de imóvel, acho que... Tudo mudou, né? Sim. Pra melhor, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, pessoal, vamos aqui... Não tem nada a reclamar, né? Vamos aqui colocar a cerâmica da casa do senhor José Carlos aqui, pra acabar com a poeira, pessoal. Vocês viram que tem uma poeira. Oi. E precisamos da sua ajuda, porque... Porque nós vamos gastar em torno de mil reais. E só temos quinhentos e onze reais. Agradecer a todos que ajudaram, que estão ajudando. Mas precisamos da sua ajuda pra nós finalizar aqui a cerâmica da casa do senhor José Carlos. Né, senhor José? Isso. É. Pra ficar melhor, não subir aquela poeira, né? Enquanto tá varrendo só uma poeira, né? Sem o piso. Né, Carlos? Aí depois, pessoal, que nós colocar o piso, depois nós vamos trabalhar pra nós colocar a caixa d'água, viu? Mas por enquanto tem que se concentrar no piso pra nós finalizar. Os pedreiros estão aqui. Eles vão colocar, como eu falei, pessoal, na metragem. Eles vão colocar os pisos, o piso, a cerâmica, vão colocar na metragem. Então, sua casa aqui deu cinquenta e quatro metros. Cinquenta e quatro vezes... Vezes quinze vai dar oitocentos e dez. Aí tem ainda o banheiro pra fazer e tal. Então, vai dar aí uns sessenta e poucos metros de piso. Ou seja, vamos gastar aí uns mil reais com mão de obra, pessoal. Precisamos da sua ajuda. Temos apenas quinhentos e onze, pessoal. Então, precisamos da sua ajuda, senão a obra para, viu? Senão a obra para. Né, senhor José? Isso. Agradecer a quem? Primeiramente eu e segundo o pessoal, né? É verdade, viu? O pessoal quer ajudar, né? Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe, né? Né, Carla? Claro que ela vai. A Aline naquele dia estava triste, né? Agora está alegre, né, Aline? Porque o pessoal... A Aline estava triste, pessoal. Porque o pessoal... O pessoal inventou um boate de quê, se eu quiser? Coisa mal contada. Mal contada, né? Aí fica... Aí nós ficamos tristes, né? Negócio do conselho e tal. Não sei pra levar a menina. Se não tiver os pais, vai levar. Aí chega ontem aí, eu digo... É, se eu quiser a mulher cuidar da menina, olha, se eu levar pra onde? Eu digo... Eu digo nada. Então, pessoas mal intencionadas, conversou com a criança, o pessoal disse que... O conselho vai te levar, não sei o quê, aí é... A menina... A criança não tem... A menina não tem formação, é? A criança, aí ficou triste. Eu digo... Não, mas tem mais tardado, senão eu vou ser do dia. Não falta alguma coisa pras crianças? Não falta nada, falta? Falta não. Falta comida? Não, olha, aí já hoje... Você não maltrata. Já hoje... Se eu já tô dando aqui chapa, se eu fosse... 300, 100 pra cada um. Já a gente foi lá... Fez umas compras. Pra quem? Pra eles, pra eles, né? Pra eles mesmo, pra tudo em casa. Né? Fez umas compras, e aí não tá faltando nada. A prova disso é a panelinha cheia aí, se eu quiser, aí. A comida tá no fogo. Cadê a panelinha? Tá cheia? Tá. Então, não tá faltando nada, né, cara? Tem comida, não tem? Tem comprasão? Tem, a gente foi comprar lá em Zéu ainda. A gente foi comprar e ele vai trazer. Foi pronto, cara. Pra misturar, tem um periandado um pouco, como é que tá pra terminar daqui, cara? Mas é só faltando aqui, não. Tá tudo ok por aqui, pessoal. Tá tudo ok. Vamos colocar o piso aqui da casa, se eu quiser calar, pra ficar o brinco. Depois vamos colocar a caixa d'água, mas isso vem depois, né? Por enquanto vamos nos concentrar no piso, que tá faltando dinheiro pro piso, né? É. Tchau, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês, né? É. Não é isso, seu José? Isso. Deus paga a todos, né? É. Tchau, pessoal. Cadê o dedinho, Carla? Cadê o dedinho? Cadê o dedinho? Cadê o dedinho? Cadê o dedinho? A CIDADE NO BRASIL